Bom dia, meus amigos! Seja bem-vindo ao nosso canal e hoje temos uma grande novidade pra contar aqui pra vocês. Vou deixar as crianças contarem. Tá todo mundo de pijama ainda e já na função. Por quê? A gente ganhou um hamster! Uou! Um não? Quantos? Dois! Dois! Olha eles ali, ó! Mas o que nós vamos fazer? Primeiro dia com os hamsters. O que a gente vai fazer, pessoal? Uma casa pra eles acharem a comidinha. Isso! Manhã! Essa vela é brindinha! Que legal essa vela, né, filha? Essa vela é pra mim! É de todo mundo, Brilha! É de todo mundo! Eu divido pra você! Muito bem, meu irmão! Que coraçãozinho bom! Pinta, Carlos! Pinta! As meninas estão pintando que esse vai ser a parede que a gente vai colocar aqui, ó. E a gente vai fazer uns obstáculos aí pros hamsters passarem. Vamos ver se vai funcionar, né, filha? Fazer uma escada, porque aqui eu vou fazer uma outra coisa aqui em cima. Mãe! E vamos lá! Vamos fazer uma coisa aí, uma parada aí. Tem folha... Igual do desenho que a gente vai fazer. Aham! E vamos mostrar pra vocês. Vamos ver se os hamsters gostam dessa brincadeira que a gente vai fazer. Tá ficando lindo, hein? Olha o meu! Lindo! Mamãe! Agora a gente vai trocar. Lindo mesmo. Vamos trocar. Já tem duas portinhas aqui pra eles passarem. Não sei de ver. Mamãe! Mas... Cadê meu lápis pra eu pintar? Tá na mão da Ivy, um. Ivy, você me empresta um? Muito obrigada, Ivy. Será que o hamster sobe uma rampinha? Acho que ele sobe, né? Eles são espartinhos. O que é uma rampa? Uma rampa? É tipo uma escada, só que sem degrau. Uau! Isso é muito bonito, mamãe! Parece um escorregador, só que pode subir. Mas quando tá ouvindo, eu acho que eles vão amar. Também tô achando, hein? Nossa, que legal o que você tá fazendo. Uau, que legal! Olha só. Tô ficando mal. Você vê que aqui você viu, Ivy? Tô ficando muito mal. Ai, que legal! Obrigada, filha. Uau! Olha! Ah, muito legal, muito legal! É, todo mundo vai trocar isso no carro agora. Que que é isso? Eu quero, hein? É um escoridinho que a gente vai dar pra eles. Vamos, 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 vamos. Gostou pra ele, filha? Ele viu, filha? Sim. E aí, será que ele gostou? Sim. Vamos pintar aqui. Uau! Que lindo que vocês pintaram! E essa é a comidinha que a gente vai dar pra ele. Agora vamos colocar essa parede aqui. Olha, ele vai entrar. Tem um negócio pra ele ir por baixo e outro pra ele ir por cima. O que a gente vai pôr a comidinha? Vamos pegar, vamos pôr a comidinha aqui e vamos pôr a comidinha lá embaixo. Tem uma portinha aqui, tem uma portinha aqui, tem uma portinha aqui e uma portinha aqui. Escolha um lugar pra eles dividir em só um bichinho. Vamos fazer aqui uma outra passagem pra eles descerem, tá bom? Tá. Vamos lá. Tá abrindo. É aberto. É aberto. Pega um desse. Aqui, ó. Uau, esse é bem grande, hein? Esse é o meu céu. Esse é o meu céu. Esse é o meu céu. Aqui, ó. Põe ali num lugar. Cada cômodo a gente põe um. Não, chega de pôr aí em cima. Põe um aqui embaixo. Aqui embaixo? Isso, põe aqui nesse outro cômodo. Começa onde o circuito? Aqui. Aí em cima, né? E daí ele vem bem aqui e volta aqui os dois hamsters. E daí entra nesse buraquinho. E daí entra nesse buraquinho, tá vendo minha mão? E daí a capa, e daí eles todos dois amassaram comidinha. E daí a gente pega e põe na casinha as duas. É o meu céu. Agora vamos pegar eles ali na casinha. Abre aqui. Esse aqui é o agitadinho, mas ele morde. Ele morde a tia Kenny ontem. E ele fez cocô na mão da tia Kenny. Fez também. Oi. Oi, bebê. Tudo bem? Oi, bebê. Oi, bebê. Ele tá com um pouquinho de medo. Ai, minha nossa. Eu que tô com medo dele. Eu também. Tem que fazer desculpa. É. Desculpa, mamãe. Eles não sabem falar assim. Eles são... Ai, eu tô com medo. Eu tô com medo. Ele já gostou. Um beijinho, bolinho. Até no ano. Gostou? Oi, pessoal. Ele tá tentando subir. Tem que ir. Tem que subir. Vem aqui. Com só um bichinho. Tá, vem o hamster. Vem o bichinho. Ele se pega. Pessoal, a gente tem um bichinho pra vocês ganharem. Dá um biscoitinho, Ivy. Dá um biscoitinho aqui na minha mão. Pode sair o da casinha. Só pra eu levar ele até aí. Comeu. Comeu. Tem que comer uma comida. Alguns momentos depois. Esse é o... Pode pôr ali. Não, às vezes tem que pôr aqui. Tem uma comida em casa. Põe onde? Põe aqui. Aqui em cima. Aqui em cima. Aqui em cima. Calma, calma. Não sufoca o bicho, gente. Ele tá assustado. Cuidado aí, você cai. Obrigado. Isso. Faz um carinho nele. Passa na portinha. Passa na portinha. Tem que pôr... Não, 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 não. Não, 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 não. Entrou? Não, 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 não. Não, não, não. Ai, que aninho. Entrou? Ali dentro. Oi, cutie, cutie, cutie. Ali, ó. Oi, cutie. Cutie. Cutie, cutie, cutie. Baby, baby, baby. Eu só. Quase me mordeu. Eu dei o comitinho dele pro lá e passo pra ele comer, mas ele não comeu. Coco! Eu, eu, eu. Clic, 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 clic. Mamãe, eu quero colocar esse na sua mão pra ele comer esse daqui, tá? Ixi, eles estão na casinha e não querem mais sair, hein, pessoal? Acho que ele tá precisando de sossego, mas eu dei um soninho nele. Mamãe, eu queria ser um hamster. Queria ser um hamster? Por quê? É porque eu amo hamsters. Ah, você pode ter um hamster. Você não precisa ser um hamster. Acho que a vida de hamster não é muito legal, não? Por quê? Vive tão pouco tempo. Não tem boneca, não tem brinquedo. Mas eu gosto dele porque... Porque se você tá conseguindo subir... Ih, não subiu, não. Já esquecemos do hamster. Já tá ali no canto dele, lá. Estamos brincando de escolinha agora. Já odeio almoço pra criançada, já odeio tudo. Deixa eu mostrar a atividade das meninas. Pera aí. Olha essa fofura. Filha, tá de ponta cabeça. Mãe, agora eu quero a... Vira, vira. Agora eu quero a outra tarefa. Quer outra tarefa? Agora eu quero a outra parte. Brandinha, mostra aqui o que você fez, o círculo. Você aprendeu a fazer um círculo. Mãe, quero a outra agora. Não, você precisa terminar aqui, meu amor. Vamos fazer esse círculo aqui bonitinho. Deixa. Esse livrinho, eu comprei um pra cada uma. Uau, Alana, que perfeito, parabéns. Alana, você vai ter 5 pontos. Eu já vou ver o da Eve. Faz aqui, Alana, falta um círculo. Aqui, falta esse. É, falta um. Deixa eu ver o seu, dona Eve. Que lindo, Eve, parabéns. Não, quer dar. A gente começa a brincar de escola e elas começam a me chamar de Miss Bagnall, que é o nome da professora que era daí. Então a gente começa a fazer a atividade. Elas começam a querer falar inglês. Começam a me chamar de Miss Bagnall. E eu quero ensinar pra elas em português. Eu vou deixar um inglês pra aprender lá na escola. Eu quero ensinar o som, a fonética das palavras e tal, em português. Mas é só falar que vai brincar de escolinha que todo mundo quer falar inglês. E daí fica nessa luta. Nessa dificuldade. Tive que colocar duas mesas. Porque o que que acontece? Se eu põe todo mundo aqui, não cabe um livro de frente pro outro. Então a criança que tá aqui se dá sempre briga. Ai, tá em cima do meu livro, tá em cima do meu... Então eu tive que montar duas mesas. Uma mesa aqui pra duas. E outra mesa aqui pra mais. Conseguiu fazer? Já. Falta só mais esse aqui, meu amor. Não, você tá falando inglês. Você tá falando em português. Tem que falar em inglês? Sim. Ok. Você tem que terminar esse círculo e esse aqui pra dar 5 pontos. Quem quer chamar a professora tem que levantar a mão. Socorro. Vai descendo. Desce, 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 desce. Sobe, 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 sobe. Isso! Yeah! Você levou os pastores no bebê Jesus? Sim. Cadê a bolinha aqui? Qual dessas bolinhas aqui você levou? Você tem que escolher uma bolinha. Escolhe uma bolinha e vai levando. Segue aqui, ó. Vê se vai lá no bebê Jesus. Vamos ver onde essa vai. Onde essa vai. Onde essa vai. É essa, filha. É isso mesmo. Começa então aqui. Segue nela. Isso. Vai pra baixo. Agora vai pra cima. Ih, hoje é sexta-feira. Tem essa bagunça toda pra arrumar. Inclusive o circuito que a gente fez pro bicho. Que tá aqui. Cheio de cocô. Nossa, minha nossa, que bagunça. Tem que pegar lá e arrumar, né? Que bagunça do Robster. Uhum, mas faz cocôzinho esse bicho, hein? Final de dia. Ah, casa limpa. Criançada limpinha. Tomada banho. Papai já tá em casa. Titia e a Kiane também. A gente não passeou, mamãe. Hoje ficava por aqui, né? Que a mamãe tinha que limpar a casa. Tô morta com o farofa. E quando a canseira tá grande, a preguiça também. O melhor método pra dar janta é servir num prato e dar na boca. Assim não tem sujeira, ninguém derruba. Porque quando ela se come sozinha, é bom ajudar na independência e tal, mas também é uma sujeira depois pra limpar, viu? Bocão, bocão. Limão. Tem limãozinho, que a mamãe, papai, pois. Claire, Brenda, bocão. Bocão. Quando eu come, a mamãe, o feijão tem limão? Tem limão. Do jeitinho que você gosta. E temos mais uma novidade pra contar. Pessoal, quem quer contar a novidade que a gente tem? Eu. O ratinho é nosso amigo. Isso, não é ratinho. É hamster. O hamster é nosso amigo. O hamster é nosso amigo. A gente tem uma novidade muito legal. O aniversário da Ivy vai ser bem especial, mas, além desse seu aniversário, a gente vai ter mais dois motivos pra comemorar. Quem que vem no seu aniversário? Mamãe, vovó e a vovó e a outra vovó. Mãe, por que eu tenho vovó? Mãe, por que eu tenho vovó? E a outra vovó não vai no meu aniversário. Vamos ter que dar um jeito de trazer elas no seu aniversário também, né? A vovó Denise fala no seu aniversário. Você esqueceu? Pois é. O negócio é que a gente fez a loucura de comprar a passagem pra minha mãe e pra minha filha. pra elas virem passar o aniversário da Ivy. Que shopping, Ivy! Que presente! Seu presente já gastou uma nota. Seu presente é as vovós do seu aniversário. Compramos a passagem e vem a minha sogra e a minha mãe pra cá. Tô falando isso de novo, mas é porque toda hora a corta vai ser assim. Vamos economizar com passeios. Tipo, as meninas querem ir pra Disney, querem ir pro Legoland, querem ir pra todos esses negócios aí. Mas no momento, a gente não tá muito assim, sabe? Elas ficam felizes igualmente em qualquer outro lugar. Então, no momento, a gente não queria gastar, que é uma grana pra gastar pra eles. Eu vou mostrar uma coisa, meu c... Eu tenho uma surpresa pra eles, meu c... Então, ao invés de gastar pra ir no parque agora, a gente decidiu trazer as duas. Que dá o mesmo preço, basicamente. Gastar com hotel e ticket pra todo mundo. E as meninas já pagam o normal. Então, ao invés de ir pro parque, decidimos trazer as vovós. E elas vão ficar com a gente um mês aqui. Vovó! Enfim, tô muito feliz. Olha o meu cliente. Muito feliz com essa novidade. Aí o vídeo de hoje tá muito recheado de novidade. E é isso, né, pessoal? Na cocô. Clara tá ali. Na cocô. Não, não fica falando isso, Alana. Enfim, tá hora de dizer tchau. Por quê, né? Tão muito doidinha essas crianças. Dá tchau pro vídeo, então. Tchau, mamãe. Ai, Gazzelli. Se você não gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. E se inscreva no nosso canal. No seu like no seu canal. Isso aí. Um beijo. Tchau, tchau. Um beijo. É mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.